Vou distribuir. Muito bem. A turma tem exatamente 50 minutos para fazer a prova. Não pode levantar e muito menos falar, ok? Podem começar. Tudo bem? Olha aqui. Se olhar para o lado e colar, eu tiro a prova, hein? É cartão vermelho na hora. Mas, professor, é que não tem ninguém aqui. Só está aí o senhor... Não interessa, a regra é clara. Olhou para o lado, tiro a prova. Tudo bem, então, hein? Não olha não, hein? Joga bola, jogador. Joga bola, curou com dor. Joga bola, jogador. Joga bola, curou com dor. Jogador, curou com dor. Jogador, curou com dor. Fim do tempo regulamentar. Que isso, professor? Olha só, eu preciso de mais um minutinho. Só falta uma questão, rapidinho. Não tem prorrogação nem pênus. Tudo termina no tempo reglamentar de jogo, ou melhor, de prova, não passa o favor. Não, 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 professor, pelo amor de Deus, já... Então tá, vai com Deus, provinha, São Barbosa que te proteja. Ô, meu santo. Ora aqui, ô Maicon, me diga uma coisa, o que você achou da prova, hã? Acha que isso deu bem? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, eu confio em você. Não vai deixar o nacional na mão, hein? Professor. Não gostei, Farnel. Não gostei. E olha, vou falar na sinceridade, hein? Eu não entendi como é que tu pôs apresentar um sujeito como o Carlitos aqui pra gente. Tá um sujeito escorregadio. É, sim, cheio de malandragem pra cima de mim. Dona Zica, dona Zica, eu só queria ajudar você e o Maicon. Além de mais, esse Carlitos é a única alternativa que eu tinha, hein? Tudo bem, tudo bem, me desculpa. Ah, tá, esquece, vai. Esquece, a intenção foi boa, né? Pois é. Mas de boa intenção, o inferno está lotado. Tá, que nem trem de subúrbio. Relaxa, dona Zica. Agora está tudo o quê? Está tudo bem. Quase tudo, quase tudo. Ainda falta resolver essa tal de prova de português aí do Maicon. Vai resolver, minha cara. Vai resolver. O Maicon vai tirar um notão. Você vai ver. Sei não. Não sei não. Ele disse que quer conversar um negócio comigo. Tô achando que pode ser o pior, viu? É, a ruindade. A ruindade? Pero não. O Maicon o que quer falar com você é alguma coisa que não tem nada a ver com a prova. Você vai ver. Peraí, peraí. Quem é que está falando que o pior, a ruindade, tem a ver com nota zero? Hein, ô gringo? E o que tem a pior que isso? Chuteira. Maria, chuteira. É isso. É. Tudo que pode haver de pior na vida do meu filho. Meu Deus, Maria, chuteira. E olha, intuição de mãe já está me dando uma coceira, viu? Eu já estou sentindo toda hora. Eu fico toda longa empupocada quando eu penso nessas coisas. Meu Deus do céu. Lorelai, você não tem o direito de me cobrar nada, tá? Como não, Josiane? Você está praticamente obrigando o Maicon a casar com você. E daí? Isso é problema meu e dele, tá? Não, Josiane. O problema não é só seu e dele. Você sabe disso. Ai, eu não sei de nada. Sabe sim. Sabe que fui eu que te ajudei a carregar ele para o nosso quarto. E daí? E daí que depois disso não aconteceu nada entre vocês dois. Mas não foi isso que você disse para o Maicon. Ai, Lorelai, se eu dissesse a verdade, ele ia continuar me enrolando, pô. Josiane, você quer mesmo casar com alguém que não te ama? Ô, Lorelai, eu tenho tanto amor pelo Maicon que dá para nós dois. Uma hora ele vai aprender e vai gostar de mim tanto quanto eu gosto dele, tá? Ai, Maicon, viver ao lado do meu goleirinho é o que eu mais quero nessa vida. Vai, Lorelai, não me impede de realizar esse sonho. Por favor, eu te imploro. Muito humilhação mesmo. Você é muito cínica, né? Eu é que sou cínica? É você mesmo. Mica, você deu a ficha completa da minha família lá para advogado do seu pai? Como assim? Estou falando do processo, sua sonsa. Esse processo ridículo que você e a sua família estão movendo contra os meus pais. Bom, pelo menos a minha família faz tudo às claras. Não se esconde por trás de acusações anônimas e covardes. Anônimas? Eu sempre acusei você de peito aberto. Sempre fiz questão de dizer que a família Barreto não presta. É você mesmo, né? Foi você que escreveu essas barbaridades, não foi, seu canalha?